100? 110? 120? Chama a piora! É rapaziada, bora trampar mano. Aqui é o carro, o polinho. Mano, o polinho tá um pouco sujo rapaziada. Mas é porque tô usando no dia a dia aí pra ir trampar. Ó o barulhão do bagulho. Ó. Isso é louco molecote. Colocar a máscara aqui. É rapaziada, tamo começando mais um vídeo. É um pesado na área. E rapaziada, a entrada desse vídeo já peço pra vocês mano. Deixando muito like. Vamos se inscrever no canal. Ativem o sininho de notificação. Pra receber todos os vídeos novos no seu celular. A gente tá indo trampar mano. E hoje eu vou falar pra vocês o consumo do polo mano. De 100 a 110 rapaziada. Eu vou pegar uma pista lá na frente. Eu vou dar umas aceleradas, umas esticadas. Então rapaziada, esse vídeo vai ter duas posições. A hora que eu chegar perto da pista. Eu vou colocar a câmera na cabeça. Mano, não sai do vídeo não rapaziada. Acompanha até o final. Compartilha o máximo que vocês puderem. Mano, bora com o vídeo. Aquela correria monstra. De trampo. Vou fechar aqui o vidrinho aqui ó. Vou pegar vento aí pra vocês aí. Bora trampar aí molecote. É, lá na frente lá eu vou colocar a câmera na cabeça rapaziada. Vidinho pesado aí. E também a gente bateu 12 mil inscritos cara. 12 mil inscritos. Tô preparando um vidinho aí. Vou preparar um vidinho da hora aí pra vocês aí. Especial de 12 mil inscritos. Tô esperando minha folga. E a gente vai fazer o vidinho aí cara. Só tenho a agradecer por tudo. Nunca pensei que eu ia chegar a 12 mil inscritos. Bateu muito rápido. Foi muito rápido rapaziada. De verdade. Eu pensei que ia demorar bem mais. E aconteceu aí que a gente bateu 12 mil inscritos. Muito rápido. Isso é louco. Fico até sem palavras. Pra agradecer. Só tenho a agradecer a todos que estão me apoiando nessa trajetória cara. Porque quem me acompanha aí. Sabe que minha trajetória não é fácil cara. Tô sempre na correria atrás de trampo aí. Sempre na correria trabalhando em mercado. Trabalhando nos vídeos. Então falar pra vocês que eu tô mega cansado. Mas tá valendo a pena. Tá valendo muita pena. Então só tenho a agradecer mano. Vou colocar a câmera na cabeça agora rapaziada. Vocês vão ver ali. A gente vai dar uma acelerada na pista. Ali na frente ali tem uma rodovia. A gente vai ter que pegar ela. Vou colocar a câmera na cabeça. Vamos acompanhando aí. Mano, tá vindo um jetão aí com escape. O bagulho tá brabo hein mano. Jetão velho. Jetão dos novos cara. Escapamento esportivo. O bagulho tá bem rano hein mano. Cê é louco. A gente vai pegar a pistinha aqui na frente aqui. Eu vou falar do consumo pra vocês mano. Nossa, o jetão tá berrando hein. Jetão tá berrando velho. Ó. Ó. Já na piote. Rapaziada. Consumo mano do poleira. Tá sem rapidão mano. Rapidão ó. 100. 110. 120. Chama fiote. Chama. Dá pra dar mais rapaziada. Dá mais. Esperar. Pegar uma. Uma rodovia mais extensa. Pra gente acelerar. Isso aqui não é velocidade também mano. 120 é o que. Que é permitido pela rodovia. Chegando nas áreas urbanas a gente já diminui. Mas é rodovia. Então rapaziada. Eu não aconselho vocês a ficar acelerando aí. Igual louco aí. Não aconselho de verdade. Tipo assim. Acelerei ali. Porque ali é a máxima 120. É rodovia né mano. E é o que a gente limitou ali. 120. E pra falar o consumo pra vocês. Do polo de 100. De 100 a 110 rapaziada. É. O consumo. Na pista. Do meu polo mano. Tá fazendo o que. Acho que uns. Uns 11 e pouco. 11 e meio. A 12. Então ele faz aí uma base aí. Isso aí cara. 12. Vamos por uns 12. Acho que ele tá fazendo uns 12 na pista aí. Andando aí de 100 a 110. Agora. Se você passar rapaziada. Passar de 120. Passar de 110, 120, 140. Já abre o segundo estágio né. Do carro. Aí o carro consome bem mais combustível. Então. Então o consumo aumenta um pouco também né mano. Quanto mais você pisa mais o consumo aumenta. E vamos supor aí que você tá uns 140 lá na pista cara. Eu acho que o consumo ele diminui bastante. Ele aumenta bastante né mano. Ele aumenta bastante porque. Eita. O que tá acontecendo ali mano. Olha esse carro aqui velho. Que louco. Isso aí é doido. Então o consumo aumenta bastante. Você numa velocidade de 140 e 150. E o polo dá cara. O polo dá mano. Ô caramba. Já dei 190 no polo. Já. Foi logo quando. Quando eu lancei o polo. Tem umas aceleradas. Umas esticadas na pista. Coloquei ali um 190. Tinha um carro me empurrando cara. Então não tinha escapatório. Tive que pisar. E o carro ficou pra trás mano. Mas tava me acelerando pra caramba. Tava me acelerando pra caramba o carro atrás. Aí colei 190 ali. Dava pra dar mais. Mas. É louco. Não dá. Não tem essa coragem não. E anda pra caramba cara. O consumo aumenta. Claro. Você tá lá 200 por hora. 190. Uma pista mano. O consumo aumenta pra caramba. Não recomendo vocês. A ficar acelerando rapaziada. Lembrando que vocês. Não fica acelerando mano. Igual louco. Não sai igual louco. Na cidade acelerando o bagulho não. A gente pisa assim. Daquelas aceleradas. Pra ver qual que é do carro mesmo. Se o carro vai responder. Primeiramente eu pisei no carro mesmo. Pra ver qual que era o consumo. Qual que era a reação. Se ele ia me responder. Se ele ia chegar a 190 mesmo. E tem carro na pista cara. Que você tá lá 190. Os caras passam a 200 e pouco cara. Perto de você. Parece que você não tá andando. Você tá lá. Cento e pouco. O carro passa do seu lado assim ó. Manda luz no C. Você tá lá cento e pouco com o carro. O cara mandando luz no C. Falam. Mano. Bichão mano hein. Mas mano de Rover. Uns Porscheira da vida. Os caras aceleram. Mas golpão TSI. Golfeira GTI. Os caras mano. Pisa mesmo no bagulho. O bagulho chama mesmo. E mais um dia de trampo aí mano. É rapaziada. Então o consumo é esse aí mano. De 11h30 a 12h. Esse andando 100 por hora ali. Limitando no 100 por hora ali. Diretão mano. De boinha. Acho que ele deve fazer uns 12h sim. Acho que chega uns 12h. E também cara. Você passou disso aí. Aí diminui pra caramba. Já fica lá pra 11h. 11km aí na estrada. 11h30. Mas é isso aí molecote. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Aceleradinha ali na pista ali ó. Ele dá de 0 a 100 muito rápido cara. Ele passa ali. Você vai pisando. O bagulho vai vindo. 120, 140 vai vindo. Vai chamando. Então é isso aí molecote. Só vou lesar um monstro. Ó a cortadinha aqui de baixo ó. Chama fiote. Chama fiote. É isso aí rapaziada. Tamo junto. É nóis e fui molecote. 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 É nóis e fui molecote.